Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou Antônio Gilberto, diretor de teatro e professor E estou acompanhado do Lucas, da Luísa, da Simone e do Murilo Alunos atores da CAL, Casa das Artes de Laranjeiras E nossa convidada de hoje, que irá nos acompanhar pelas artes cênicas É a atriz Heloísa Pericê Heloísa, é um grande prazer tê-la aqui Queremos agradecer demais a sua participação Obrigada E vamos começar já com uma primeira pergunta Pronto Considerando toda a trajetória que você tem Nas artes cênicas, nos diversos veículos de comunicação Onde você exerce o seu ofício Aonde você se acha melhor? Que você vai melhor como profissional? Acho muito difícil essa pergunta Onde eu me acho melhor Porque eu tenho muito amor Um amor verdadeiro, genuíno, pelo que eu faço Então, eu não tenho nem essa capacidade De me achar melhor em nada Porque a minha entrega é igual Então, eu atuo Eu escrevo Eu descobri que eu escrevo depois de atuar E já me perguntaram muito O que você prefere, escrever ou atuar? No momento da minha vida, eu diria Se eu tivesse que escolher, seria atuar O momento empatou Hoje em dia, eu respondo escrever Mas eu não sei mais Eu amo o teatro Porque o teatro é vivo O teatro, eu acho que é necessário O ator, o ator É uma diferença brutal Quando você trabalha no teatro A televisão também te ensina Outras formas de você fazer a sua arte O cinema idem Não sei em que eu me consideraria mais à vontade Igual em tudo Eloísa, muito prazer Prazer O que significa para você o silêncio? Olha, eu acho o silêncio importantíssimo Tem, inclusive, um ditado que diz A palavra é de prata Mas o silêncio é de ouro A pessoa que sabe aproveitar a pausa Isso não significa nenhum silêncio Às vezes, o silêncio grita Então, nós somos muito acostumados A pensar sempre de uma mesma forma Quando você fala silêncio Nem sempre significa a falta de barulho Entendeu? Então, eu acho que nas artes você tem essa capacidade De ver as coisas por outros prismas Então, quando você fala silêncio Não significa a ausência de alguma coisa A ausência da fala Não, o silêncio pode ser preenchido E é muito interessante quando você passa por essa Como é que eu posso dizer? Por essa experiência Onde você está em cena E, de repente, você faz um silêncio Uma pausa Que, teoricamente, seria o silêncio Mas ali ela está cheia de intenção E é como se as pessoas estivessem fazendo Um discurso, assim, sem fim Heloísa, é necessário saber produzir os seus próprios projetos? Não sei se a palavra seria necessário É interessante, é bom Eu acho que quanto mais autonomia o ator tem sobre a sua vida Melhor para ele Eu nunca fui uma atriz de estar sentada esperando um texto cair no meu colo Não, ao contrário Eu sou uma pessoa bastante ativa Eu, ao contrário, sou uma mulher bastante young Entendeu? Então, eu sempre gostei de escrever De produzir meus textos De correr atrás De juntar pessoas De dizer que quero trabalhar com esse Quero trabalhar com aquele Sabe? E é importante você fazer esses movimentos Claro que você, ao longo da sua vida Vai se tornando conhecido E as pessoas vão te chamando E muitas vezes você vai fazer papéis excelentes Às vezes nem tanto O que não significa ser grande ou pequeno Estou dizendo bom Entendeu? Agora, quanto mais autonomia o ator tiver sobre a sua vida Melhor para ele Bom, a minha pergunta É quase assim Quase não É de fãzinha, sabe? Eu queria saber Bem, bem facilzinha Eu queria saber assim Quando foi que você entrou no teatro? Quando foi que você percebeu que era Queria ser atriz? Onde foi? Eu vou dizer Desde que eu nasci É Eu nunca quis outra coisa na minha vida Eu até brinco que tem pessoas que nascem E elas dizem Eu vou ser dentista Aí quando chega aos 12, 13 anos Elas resolvem jogar futebol Aí quando chega aos 18 Faz vestibular para a economia Se forma em direito E vai trabalhar com moda Assim Passa por vários Deus não me deu esse mole É isso e ponto Então eu sempre soube Isso foi assim Um martelo batido na minha vida Porque eu acho que você vai ter que dar sangue Por alguma coisa Fato Então isso sempre foi claro para mim Então escolha dar sangue Por alguma coisa que você acredita Sabe? Meus pais também nunca me deram força Ao contrário Meu pai era viador Minha mãe dona de casa Aquela coisa bem caretinha Tiveram antes três filhos normais De repente eu nasci Cantando, dançando E falando muito cedo E fazendo graça Porque você reconhece um comediante Quando ela é aquela criança Que anima o Natal Então eu era quase um gremlin Um ano e meio na minha casa Já falando tudo Porque meus irmãos eram muito mais velhos Então eles ficavam realmente apavorados Assim comigo Fizeram tudo para que eu mudasse de ideia Eu em absoluto Não tenho nada no meu coração Que se revolte com isso De forma alguma Eles foram pais maravilhosos Os pais que eu precisei ter Para que eu me provasse Para que eu me provasse Que era isso que eu queria Entendeu? Agora foi assim De pequena Lolo Eu queria saber Para a arte aparecer em nós Temos que desaparecer? Eu acho isso quase impossível Porque você não deixa de ser você Ali vai estar o Lucas Você vai fazer Dom Pedro I Você vai ser Dom Pedro I Real Mas vai ter a sua visão A visão do Lucas Não tem como Se o Murilo fizer Ele também vai ser igualmente Excelente Dom Pedro I Na visão do Murilo E assim sucessivamente Eu não acho que a gente tem que ter Essa preocupação Na vida assim De sumir na arte Para que a arte Não Eu não acho Sinceramente Eu acho que você tem que ter Embasamento Estofo Você tem que estofar O seu personagem É isso que vai fazer ele existir E se ali você tiver presente Se isso for o melhor É isso que importa Eu acho que a tua busca É pelo melhor Eu acho que não dá para a gente Ficar se perdendo Às vezes Em pequenos detalhes Dogmas Assim Que o ser humano Coloca na sua frente Como por exemplo Melhor Pior Muito Pouco Pequeno Grande Tudo isso é tão relativo Tão relativo Isso é você Engolir o camelo E engasgar com mosquito Deixe as coisas serem parte Para a verdade É isso que eu digo sempre Faça o seu personagem Com verdade Eu já experimentei humor Porque eu nasci assim Fiz drama E se você me perguntar Qual é a interseção Desses dois conjuntos Quando você representa Eu vou dizer A verdade Agora nós gostaríamos de pedir A você A partir de toda a tua experiência Principalmente no teatro Que você Passasse um exercício Para os nossos alunos atores Experimentarem Algum tipo de aquecimento Enfim Algo que você Na prática gosta de trabalhar Para o teu trabalho no teatro Alguém começa em cena Com uma situação Que está acontecendo Todos sabem qual é essa situação Teoricamente Só o que está em cena Ele vai reger essa situação Ele está falando no telefone Com alguém Sobre essa situação Vou dar um exemplo Então quer dizer Que ele comprou o apartamento Meu Deus do céu Ele não poderia ter comprado Esse apartamento Ele vai começar a dar os motivos Pelo qual a pessoa Não poderia ter comprado o apartamento Chega uma outra pessoa E essa pessoa Quando ela Quando essa pessoa Desliga o telefone O outro chega E ele vem Com uma outra notícia Em cima dessa Para o apartamento Ele não só comprou o apartamento Como ele já botou Eu não quero dar o exemplo Porque a pessoa E a cada um que chega Vai acrescentar Mais um dado Onde a coisa vai ficando Mais escabrosa ainda Até que o último A entrar Ele vai ter que Dar uma solução Ao que todos Começaram a inventar Agora quem vai ser O primeiro Ou o último Vocês decidem E quem vai levar E não será combinado Entre eles Não É um improviso Eles vão ter que Entrar um Na história do outro Vai você É sério isso? Não é possível? Mas estava comigo Agora mesmo Como assim Está no hospital? Mas o que é? É um dedozinho Ah tá Uma fissurazinha pequena Não Então tá bom Mas vê se ele me liga Porque eu fui ficar preocupada Estava com ele agora Como assim? Não esquece Me dá um beijo Menina Vou te contar um negócio O que foi? Tu não sabe o que aconteceu O que foi? Minha mãe O que tem sua mãe? Está no hospital Que antigamente era um Uma lanchonete Menina Ainda bem que eu te encontrei aqui Você não sabe O que foi? Mãe dele Sua mãe Me falou que vai Meu Deus Você não sabe Eu não sei A minha tia O que tem sua mãe? Está no hospital Está no hospital? Quebrou o dedinho Mentira É parada Todo mundo no hospital Ela adora andar de bicicleta Não andou na orla Estranho não Estranho não Minha amiga quebrou realmente O dedinho do pé Eu não sabia Ela é sua tia Ah mas Está falando com ela Que você não sabia Sua tia? Sua mãe? É Gente é pro Não está lá na lanchonete Não está lá na lanchonete Porque agora é um hospital Como você não sabia Eu disse E como a gente não se conhecia Estranho Estranho Vem dia Comeu o sanduíche? Agora Então vamos Light Estou de regime Sem bicicleta também Não tem melhor A lanchonete que não virou hospital Muito bom Não era bem Não era isso Era aumentando Era aumentando Eu tinha que chegar Ele de repente Lucas tinha que chegar E falar assim Você sabia Sei lá Que a Marli Ela sofreu um acidente de bicicleta Eu sei Ela estava falando comigo Mas não foi só isso não Não foi só o dedinho Foi a cabeça Ela aconteceu com a cabeça Meu Deus do céu A Marli A Marli não fala Não fala isso aqui Entendeu? Era assim Mas aí a adaptação Não, mas a adapta Funcionou Gente Funcionou Maravilhoso 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 É isso aí Mirou no que viu Acertou no que não viu É justo Exato Muito bom Muito bom Excelente Nós vamos fazer Um rápido intervalo E voltamos Com a nossa convidada De hoje A atriz Eloísa Perissé Uma família bonita Um filho pequenininho Ih, garoto Tirei foi um peso Das minhas costas Esse homem é uma bola de ferro E eu tô outra Péssima Ah, amiga Chora Chora que faz bem Eloísa Nós vamos agora Pedir a você Pra olhar Pra aquela câmera E dizer Pra nós O nome De uma pessoa Que foi importante Na sua vida Na sua trajetória Profissional Várias pessoas Foram muito Importantes Pra mim Como Chico Anísio Que foi uma pessoa Importantíssima Pra mim Não só Pra minha vida Profissional Mas pra minha vida Pessoal Também Jô Soares Domingos Oliveira Maria Clara Machado Que também foi outra Pessoa importante Na minha vida Ela entrou Ela me segurou Pela mão Ela saiu correndo Comigo pelo tablado Eu falei Meu Deus do céu O que é que ela era Uma pessoa bastante impulsiva Ela abriu a porta Da sala principal Estavam lá Vários diretores Vários autores Ela levantou Minha mão E disse Nasceu uma estrela Eu levei um susto Falei Meu Deus do céu E as pessoas Me aplaudiram Foi um momento Assim onde eu fiquei Realmente extasiada E também não posso Deixar de falar Na Ingrid Que é uma pessoa Que me inspirou Muito também Durante toda Da minha vida Pessoa com quem Eu estava do lado Quando realmente Minha vida Deu uma virada Nós escrevemos Aquela peça Para ficar Dois meses O Cócegas Era uma coisinha Um projeto Pequenininho E aí Deus Botou fermento A gente ficou Onze anos Bem Agora Nós vamos pedir A você Que nos conte Uma história Que só você Saberá Se ela é real Ou se ela é falsa Tá Quero que você conte Para os nossos alunos Atores E para os espectadores E no final Do programa O espectador Poderá acessar O nosso site E ir lá Descobrir Se essa história Que você vai nos contar Foi realmente Um fato Que ocorreu Ou uma história Inventada Os meus pais Eles tinham Uma casa Numa praia Que era uma praia Bem distante Em Salvador Onde a gente Costumava passar Os finais de semana E era assim Quase uma chácara Um lugar enorme Cheio de árvores Onde a gente Adorava ir Adorava ir Com os nossos amigos Brincar E etc E tal E Nesse lugar As pessoas Costumavam dizer Que era um lugar Assim De uma confluência De energias Muito forte Exatamente Naquela casa E realmente Coisas Assim Mirabolantes Assim Aconteciam De de repente Você está comendo O seu copo Fazia Era uma coisa De assustar Você ficava Você achava Que você não tinha Visto aquilo Era assim Não era uma coisa Que acontecia sempre E falavam Por isso que a gente Tinha muito medo Quando era criança De dormir sozinha Nesse lugar Que ali Nesse Terreno Enorme Tinha um Um tesouro Escondido E que por isso Aquelas energias Viram e mexem Voltavam lá Para ver se achavam E a casa Era uma casa Muito bonita Mas era uma casa Antiga Onde Isso não seria Impossível De acontecer E um dia Eu ficava Sempre com Minhas amigas Conversando A respeito A gente gostava De conversar Disso de noite Para depois dormir Era o inferno Porque dormia Uma em cima Da outra Mas a gente Começava A conjecturar Se um dia Nós achássemos Esse tesouro O que Que a gente Faria E aí Cada uma Contava Porque diziam Que tinha uma maldição Quem achasse o tesouro E abrisse E morria Na hora Tipo Então a gente Ficava Conjecturando O que Que teria Dentro Daquele tesouro E será Que aquilo Era verdade Aí uma Dizia Eu já achei Um brinco Aí todo mundo Para É mentira Não é verdade Enfim Só sei que Num dia desses A gente Foi à praia E a gente Costumava voltar À tarde da praia No verão E a gente Ficava de biquíni O dia inteiro E aí A gente Foi E tinha Assim Um lugar Assim Com mesas Onde a gente Sentava Para relaxar Com redes E tal Era um lugar Paradisíaco E de repente Eu sentei Com essa minha Amiga E ela Disse assim Faz um desejo A gente Botou uma canga Assim no chão E as outras Ficaram separadas E a gente Começou a conversar Eu e ela E tinha um chão Molinho Um chão de terra A gente começou A brincar Ela falou assim Faz um desejo Aí eu falei assim Eu quero achar Esse tesouro Quando eu fiz isso Fez tec A pazinha Que a gente Estava cavando Bateu Num lugar Aí eu olhei Assim Era uma tampa Que brilhava Aí ela começou A puxar A areia Puxar 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 A gente foi abrindo E realmente A gente achou Uma caixa Desse tamanho Né Assim Fechada A gente se olhou A gente falou Meu Deus Será que esse É o tesouro A gente Deu um silêncio Assim Meu coração Ele batia Aqui na boca Ele batia Aqui na boca E a gente falou assim Gente se for esse O tesouro Vamos abrir Ela falou Não abre não Porque lembra Que tem aquela maldição Que a gente Se abrir isso aqui A família vai morrer Então a gente Olhou assim Para as meninas Que estavam longe E aí antes que alguém Chegasse A gente fechou Aquilo rápido E eu me lembro Que até hoje A gente saiu Correndo E colocou E plantou Uma Colocou tipo Uma planta Ali em cima Né Para guardar Aquele lugar Para a gente Nunca mais Mexer ali E hoje Nesse lugar Tem realmente Uma árvore Enorme Assim Linda E é engraçado Que o tipo De flor Que tem Naquela árvore Parece uns Brincos Como se fossem Umas joias Sabe É assim Impressionante E eu nunca Contei Essa história Para ninguém E a gente E ela nunca Contou também Estou contando Hoje aqui Porque anos Já se passaram A gente já Não tem mais Aquela casa Enfim Mas foi uma Experiência Assim Impressionante Vocês Vocês querem Saber Se essa História Que a Heloísa Acabou De contar É verdadeira Ou falsa Acesse o site Do programa Atos Logo após A exibição Do programa Bem Agora Heloísa Os nossos Atores Alunos Vão apresentar Uma cena De um grande Sucesso Seu E da Ingrid Marans Que foi O espetáculo Cócegas Uma grande Comédia Formada Por nove Esquetes E eles Vão fazer A esquete Que se relaciona Com a questão Dos figurantes Em um quadro Infantil Pinto e pinguim Tá ótimo Então Por favor Alô Alô Quem tá falando Eduardo Você é o que Produção Olha Eu preciso Que você venha No camarim Agora Não Não tem como Entrar Não tem Não dá Meu filho Eu preciso Fazer xixi Não Eu já tentei A pata Prende Não dá Aqui Meu filho Eu vou ter que Começar a usar Da minha autoridade Entendeu Aqui Quem tá falando É Larissa Freitas E aí Tremeu Aqui é Larissa Freitas O pato Porra Peraí Que chegou O tucano Aqui Vai 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 Rápido O que foi Abre aqui Rápido Xixi Por que Tu não botou A roupa Antes de fazer Xixi Ai meu filho Eu fiz xixi Antes Eu fiz Durante Fiz Depois Eu tô Muito Diurética Se demorar Eu vou fazer Agora Vai Porque A pata Prende Ai não acredito Então tenta ligar Nossa horrível Essa produção Que mesa é essa De falar uma coisa Covil de cobra Tava todo animado Pra fazer a cobra Hoje a menina Fala que não vai ter cobra Porque cobra Assusta a criança Agora eu sou tucano Burro 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 Ai como é que Que jeito Como é que eu ligo Com esse bico aqui Burro 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 Ah desisto Quem é burro O figurinista Porra que veste a gente Assim e desorba aqui Tá bom Senta aí amiga Como é que você tá Ah mais ou menos Como assim mais ou menos Ah separei Mentira Separou Parei Já tem duas semanas E você nem me ligou Ah desculpa Eu tava viajando Ai fiquei com pena agora Por que? Ah família bonita Um filho pequenininho Ih garoto Eu tirei Foi um peso Das minhas costas Esse homem é uma bola de ferro E eu tô outra Péssima Ah amiga Chora Chora que faz bem Não que eu não vou ficar aqui Pagando esse mico Mico o que? Que mico? Que mico? Esse é seu momento Filha desabafa Não dá Ele já tá namorando Ai as pessoas são muito descartáveis Hoje em dia Ah minha filha Chega Chega Não tem isso Você é uma mulher maravilhosa Você é uma excelente atriz E uma boa mãe Cara Ei amiga Não tô te entendendo Se dá valor Ei Acorda Se dá valor Vem cá que eu vou te ensinar um negócio Vem cá Olha aqui no espelho E diz eu sou bonita Isso Eu sou bonita Isso Traz mais pra você Eu sou bonita Eu sou bonita Isso Mais uma vez Eu sou bonita Aê É assim Mulher com personalidade é outra coisa Não é qualquer mulher Que bota uma roupa dessa E fica Fica como? Fica bem Fica bem Tá bom Você tá uma pata gata É Mas não liga pra namorada A mulher que teu marido tá saindo ou não Que deve ser meio bobinha Meio novinha Para nem fala isso Não tem nada disso amigo Você não sabe Ela é uma escritora inclusive premiada Bem sucedida E é mais velha do que eu Sério Ela é mais velha que você Inclusive Foi ela que escreveu A ética da modernidade em função do terceiro milênio Maravilhosa Ai desculpa Desculpa Porra É que eu tenho esse livro na minha cabeceira Nem te contei né Eu sou muito fã dessa mulher Para Tenho todos os livros dela Tenho todos os materiais dela Eu fico atrás dela o dia inteiro se deixar Ela é mais velha que você É mais velha que eu Não me parece Gente Seus comentários Nossa Foi um bálsamo pra mim Eu não tinha Eu não lembrava de Tanta coisa que eles fizeram assim O bico Eu sou Larissa Freitas Tremeu Não sabe quem é Quem é O Pato Amei Amei Vocês foram maravilhosos Parabéns Bem nós queremos agradecer muito A tua presença no nosso programa Obrigada Foi muito interessante e rico Não é O nosso contato com você E tudo que você pôde transmitir nessa nossa entrevista Quero agradecer aos alunos atores da Cal Maravilhosos E convidar todos vocês para o nosso próximo programa Atos And nós ficamos O que está acontecendo? E00 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 Legenda Adriana Zanotto